O som que faz a diferença 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 E já sei O som que faz a diferença O som que faz a diferença Percebeu O som que faz a diferença O som que faz a diferença O som que faz a diferença O que faz a diferença O som que faz a diferença Namoram O som que faz a diferença 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 Eu trocaria o errado pelo centro se fosse pra ficar com você Te juro eu não ligaria, porque os outros irão dizer Eu trocaria um monte de bilhões de carros e até mansões e ao seu lado viveria O importante é estar com você Me diz que graça seria o em ser rainha Sem graça sou eu, sem você na minha vida Você é a bebida que mata minha sede Tô louco pra te ter entre quatro paredes E aí, você sou eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Só eu e você Só basta a gente querer Depois de trás é nós de novo Não deixa eu e você Eu e você videogame Tira o pé, tira o pé, tira o pé Eu vou negar, eu vou dizer a verdade Que nasci foi no forró Pra quem duvidar, me chame pra dançar Vamos dançar porró até eu te reclarear Eu vou negar, eu vou dizer a verdade Que nasci foi no forró Pra quem duvidar, me chame pra dançar Vamos dançar porró até eu te reclarear Eu gosto de cachaça, eu gosto de mulher Eu te dança porró, não tiro pé, não tiro pé E venha danadinha, vamos beijar na boca E vamos farrar, que essa parra vai ser boa Eu gosto de cachaça, eu gosto de mulher Eu te dança porró, não tiro pé, não tiro pé E venha danadinha, vamos beijar na boca E vamos farrar, vem E vai ser boa, vai ser boa demais Peço numa parra boa, eu vou beber e dançar demais E vai ser boa, vai ser boa demais Peço numa parra boa, eu vou beber e dançar demais E vai ser boa, vai ser boa demais Peço numa parra boa, eu vou beber e dançar demais E essa é sucesso nosso Eu nasci foi no forró, vem Não vou negar, eu vou dizer a verdade Que nasci foi no forró Alguém duvida, me chame pra dançar Vamos dançar porró Não vou negar, eu vou dizer a verdade Que nasci foi no forró Alguém duvida, me chame pra dançar Vamos dançar porró, até eu te reclarear Eu gosto de cachaça, eu gosto de mulher Eu te dança porró, não tiro pé, não tiro pé E venha danadinha, vamos beijar na boca E vamos farrar Eu gosto de cachaça, eu gosto de cachaça, eu gosto de mulher Eu te dança porró, não tiro pé, não tiro pé E venha danadinha, vamos beijar na boca E vamos farrar E vai ser boa, vai ser boa demais Peço numa parra boa, eu vou beber e dançar demais E vai ser boa, vai ser boa demais Peço numa parra boa, eu vou beber e dançar demais E vai ser boa, vai ser boa demais Peço numa parra boa, eu vou beber e dançar demais Arrila, parceiro Vem com o Guilherme Silva, vem Um abraço ao meu patrão Iraí Barbiaria, lá em Santo Antônio Um abraço, irmão Vem Ouvir o estúdio gravando tudo Vai, vai É show Menina de shorts curtinho Cabelo zon do lado da onda do mar Oroca, patricinha, nariz empinado A cesta que ela vai é todo open bar O baile funk desce até o chão Tomando birinite, whisky, Red Bull Rapaziada, tá na pista, tá de olho nela Eu também tô na fila, quero ser mais um E quando eu xavecar no seu ouvido, você vai ficar comigo Quero beijar na sua boca, até o umbigo Me leva lá pra casa até amanhecer Fazer um com o joelho Menina, se eu te pego do meu jeito Você só faz o que eu gosto Quanto pra ninguém pôr do seu, é ser ver o nosso Quem sabe o novo lance pode acontecer Vem Simbora, Rina Santos Simbora E renda Menina de shorts curtinho Cabelo zon do lado da onda do mar Oroca, patricinha, nariz empinado A cesta que ela vai é todo open bar Pro baile funk desce até o chão Tomando birinite, whisky, Red Bull Rapaziada, tá na pista, tá de olho nela Eu também tô na fila, quero ser mais um Quando eu xavecar no seu ouvido, você vai ficar comigo Quero beijar na sua boca, até o umbigo Me leva lá pra casa até amanhecer E vou fazer um com o joelho Menina, se eu te pego do meu jeito Você só faz o que eu gosto Conta pra ninguém, pois o seu, é ser ver o nosso Quem sabe o novo lance pode acontecer Vem Quando eu xavecar no seu ouvido, você vai ficar comigo Quero beijar na sua boca, comigo Me leva lá pra casa até amanhecer E vou fazer um com o joelho Menina, se eu te pego do meu jeito Você só faz o que eu gosto Conta pra ninguém, pois o seu, é ser ver o nosso Quem sabe o novo lance pode acontecer Vem Tira o pé, tira o pé, vem Guilherme Silva Simbora minha banda Simbora Rafael, favorito Vamos junto, irmão Tá bem-vindo E essa aqui é nossa E desce, e desce, e desce, e desce, e desce Viva Opa Guilherme Silva O som que faz a diferença Vem minha neguinha Quebra, quebra, quebra Desce, desce, e desce A galera enlouquece Vem minha neguinha Quebra, quebra, quebra Desce, desce, e desce A galera enlouquece Venha pro papai Vou te deixar muito louco Vou te dar uma caixa Se você vai ficar frio louco Venha pro papai Vou te deixar muito louco Vou te dar uma caixa Se você vai Vem Desce, desce, desce Até o chão Sobe com o mumbum no paredão Desce, desce, desce Até o chão Sobe com o mumbum Desce, vai, desce Desce, desce, desce Até o chão Sobe com o mumbum no paredão Desce, desce, desce Até o chão Solta o bumbum no paredão Vem Vem, vai, vai É que ele é de chão, vai Vem minha levinha Quebra, quebra, quebra Desce, desce, desce A galera enlouquece Vem minha levinha Quebra, quebra, quebra Desce, desce, desce A galera enlouquece Venha pro papai Vou te deixar no piloto Vou te dar uma cachaça Se você não fica tão louco Venha pro papai E vou te dar uma cachaça E você vem Desce, desce, desce até o chão Sobe com o bumbum no paredão Desce, desce, desce até o chão Sobe com o bumbum no paredão Vem Desce, desce, desce até o chão Sobe com o bumbum Desce, desce, desce até o chão Sobe com o bumbum no paredão Desce com o bumbum no paredão Desce, desce, desce até o chão Sobe com o mumu, não para não Vem Se bora gel, me se bora mexer Vem, vem, bora mexer É show Você é viver O som que faz a diferença Você é a mais bela das garotas Quando beija minha boca Ai meu Deus de tentação Eu sei lá Não, não vou negar Estou apaixonado Que te quero do meu lado Você já me seduziu Não, não vai se esquecer Eu já escolhi você Entre todas do Brasil Você é dez, meu desenho É sem a certeza É mil Meu amor É mil Você é dez Meu desenho É sem a certeza É mil Meu amor É mil A mais linda E pra cantar comigo Eu tenho o prazer Te chamar aqui no palco Meu patrão Do lado favorito Chega mais meu bem Você é a mais bela das garotas Quando beija minha boca Ai meu Deus Que tentação Que tentação Eu sei lá Se estou apaixonado Mas quando estou ao seu lado Acalma meu coração Me leva a loucura de novo Vem apagar o fogo Esse fogo de paixão E passa a me ver outra vez Como você já me fez Me tira da solidão Me tira da solidão Namorei aqui estou Apaixonado Que te quero do meu lado Você já me seduziu Não, eu não vou mais te esquecer Você é dez Meu desejo É sem minha certeza É mil Meu amor É mil Você é dez Meu desejo É sem minha certeza É mil Meu amor É mil A mais linda do Brasil Cidade nosso patrão Pegão Xandão É apaixonada demais, menino E é sucesso E vem, bora sax Vai, vai É quem é vissão Vai Respeita a empresa, bebê Se é quem é vissão Vem, vem, vem Joga na tela, vai O som que faz a diferença Ei amor, vamos conversar Vou precisando te falar E outra pessoa não há Saí do trabalho Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança Nem com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Pense bem no que vai dizer É mais fácil perdoar Do que me condenar Isso faz as balas A casa é nossa Por Nossa Senhora Eu estava ali no bar É nessas horas Que o homem chora E por favor me escute Não destrua o nosso ar Chama, chama, chama aquela Ô meu parceiro Vanessa Família fechou Quero abraço, tamo junto Padre Romério Lá no Padre Lúcio Abraço pra você e sua família Meu irmão, tamo junto Ei amor, vamos conversar Tô precisando te falar E outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança Nem com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Recebendo o que vai dizer É mais fácil perdoar Do que me condenar Isso faz as balas A casa é nossa Por Nossa Senhora Eu estava ali no bar Eu estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora E por favor me escute Não destrua mais uma vez Isso faz as balas A casa é nossa Por Nossa Senhora Eu estava ali no bar Eu estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora Que o homem chora E por favor me escute Não destrua o nosso lar Pai, pai Oh, menino Joga 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 Pode fazer da sua vida o que quiser, se já estamos separados Pode ligar pra sua amiga e chamar ela pra sair Vem pra balada e se divertir E depois de tomar uma com o outro, o cara vai ficar Sentando nele encontrar o amor maior do mundo que era bem E por falta de atenção e de carinho, vem me prender Pode vazar com seu orgulho que eu não vou ficar Tem casado esperando, colar lá no sofá Vou ligar pros meus amigos, eles esperam lá Vai rolar, piseiro, vip, tudo open bar Pode vazar com seu orgulho que eu não vou ficar Eu vou ligar pros meus amigos, eles esperam lá Que vai rolar, piseiro, vip, tudo open bar Joga no paredão, joga no paredão Bailão veredas, toda sexta-feira, às sete da noite Do nosso parceiro que vê no céu e cruz o mar e vem Nosso amor já chegou ao fim Agora é cada um pro lado Pode fazer da sua vida o que quiser, se já estamos separados Pode vazar com seu orgulho que vem Vim pra balada e se divertir e depois de tomar uma com outro o cara vai ficar Tentando nele encontrar o amor maior do mundo que era bem E por falta de atenção e de carinho, vem me perder Pode vazar com seu orgulho que eu não vou ficar Em casa te esperando Eu vou ligar pros meus amigos, eles esperam lá Que vai rolar, piseiro, vip, tudo open bar Pode vazar com seu orgulho que eu não vou ficar Em casa te esperando Eu vou ligar pros meus amigos, eles esperam lá Que vai rolar, piseiro, vip, tudo open bar E chama-se o aralelzinho Bora pro piseiro, bora pro piseiro Tira o pé, tira o pé, tira o pé É show! Vai, vai, é quem lhe mexeu, vai Vem assim, ó E tira o pé, tira o pé Joga na tela, vai! Simbora Zé Alves Já são outras horas que pela cidade Saí com outros amigos pra me distrair E você me ligou, dizia com saudade Quanta falsidade Eu já aprendi a mentir Hoje sem você, juro, tá tão difícil Mas brinca de amor, anda nesse jogo, eu tô fora Só me quer de fachada quando é sexta-feira É farra e bebedeira Então, ô comadinho Então tchau, 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 agora acabou Tô te levando a sério, cê não quer, meu amor Amor falsificado, quem não quer sou eu Dovido encontrar um verdadeiro igual ao meu Então tchau, 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 agora acabou Tô te levando a sério, cê não quer, meu amor Amor falsificado, quem não quer sou eu Dovido encontrar um verdadeiro igual ao meu Hoje sem você, juro, tá tão difícil Mas brinca de amor, anda nesse jogo, eu tô fora Só me quer de fachada quando é sexta-feira É farra e bebedeira Então, ô comadinho Então tchau, 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 agora acabou Tô te levando a sério, cê não quer, meu amor Amor falsificado, quem não quer sou eu Dovido encontrar um verdadeiro igual ao meu Então tchau, 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 agora acabou Tô te levando a sério, cê não quer, meu amor Amor falsificado, quem não quer sou eu Dovido encontrar um verdadeiro igual ao meu Então tchau, 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 agora acabou Tô te levando a sério, cê não quer, meu amor Amor falsificado, quem não quer sou eu Dovido encontrar um verdadeiro igual ao meu Guilherme Silva O som que faz a diferença Joga no paredão, vem O som que faz a diferença Senhor, hoje estou aqui E vai haver batalhas E vai haver batalhas Escreveu a minha estrada Do jeito que sempre sonhei Do jeito que sempre sonhei Obrigado, Senhor Não desista dos seus sonhos Siga em frente Deus vai te abençoar E basta você acreditar Você é capaz Você é capaz Basta ter fé Segue o seu caminho Sem pisar em ninguém Sem pisar em ninguém Por tudo que sempre sonhei E graças ao Senhor E graças ao Senhor Eu sofri demais Pra chegar aonde estou E nessa estrada da vida Que o Senhor sempre me diou E vai haver batalhas E vai haver batalhas Detrás do seu caminho E vão chegar pessoas em você E falar que você nunca vai vencer Mas Deus é maior E você pode crer Segue o seu caminho Sem pisar em ninguém E você vai vencer Nunca foi sorte Sempre foi Deus Meu Senhor Não desista dos seus sonhos Siga em frente Deus vai te abençoar E basta você acreditar E você é capaz Basta ter fé Segue o seu caminho Sem pisar em ninguém Que você vai vencer Não desista dos seus sonhos Siga em frente Deus vai te abençoar Basta você acreditar Você é capaz E basta ter fé Segue o seu caminho E zanhas na guitarra Faz aquele solo assim Obrigado meu Deus Obrigado por tudo Primeiro DVD gravado Não desista dos seus sonhos Siga em frente E os recapais Basta ter fé Não precisa ter produções Segue Lerio Silva Joga no paridão Vem aqui na guitarra Vem aqui na guitarra Vai E as do Glebe Silva Realiza esse sonho Primeiro DVD gravado Galera da produção Aquele abraço E bora no suminho E vem É dancinha É dancinha Segue Lerio Silva E tira o pé Tira o pé Bora apresentar Na sax Vem Agora no sax Rubens Faz aquele solinho assim Vem E vem E vem Simbora Vinícius Simbora Kennedy Simbora Adelson O trio que deu certo E vem E vem E vem E vem Agora ele na guitarra Isso aí é espantadão Faz aquele solinho Vai Tu Vai Arriba parceiro Vai Vai É que ele é Vem Seu ar Meu parceiro Leomar Salão LR Tá na vendinha LC celulares Bota nas costas Segura na batida Ripe Bora fazer um trem Diferente aqui Bora fazer um trem Diferente Bota pra moer Só na guitarrinha Vai 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 E chama Diferente não estranha Aô Aô Ticu 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 Que Dicu Ticu Quem vem é do sul Quero chamar pra cá Chega pra cá, Rose Vai, quebra, quebra Chega pra cá, meu patrão Charles Vai, quebra, garoto, quebra Vai, quebra, vai Chega pra cá Chega pra cá, quebra, vai, quebra Quebra, garoto, quebra A outra E tira o pé, tira o pé, tira o pé Bora pro sul, inglês Vai, quebra Vai, quebra Mais um CD gravado, obrigado, meu Deus Simbora Pedi pra parar Então parou Você joga Você joga Bora pro balasão Olha, Sérgio Quebra, quebra É mais ou menos Hoje eu tô de boa Eu vou parriar Amanhecer o dia Eu vou dançando sem parar Com um litro de pico Chapelão na cabeça Com uma bota no pé Eu vou mostrar como é que é Hoje eu tô de boa Eu vou parriar Amanhecer o dia Eu vou dançando sem parar Com um litro de pico Chapelão na cabeça Com uma bota no pé Eu vou mostrar como é que é Eu vou passar uma negra E cair lá